Rufem os tambores porque a disputa começa agora. Está começando mais um campeonato Brackman. E atendendo a pedidos, hoje jogaremos Counter Strike, que é um jogo que todo mundo me pede. Meu Deus do céu, pede muito. Então preparem-se, porque de um lado está ele, lindo, maravilhoso, Educoff. E do outro lado, o tiozão da Brackman, Mike da XJ. É Mike, tá gente? Tipo, não é Mike ou nem Maco, é Mike mesmo. E antes de começar, eu queria agradecer aí a chipeagem que emprestou os computadores para a gente fazer essa batalha em dupla. É nóis! Vamos lá então? Vamos, Edu, está pronto? Está valendo, moleque. Venha. Vamos. Nossa, o Mike já pegou aquela arma louca. Como que toca de arma? Já estou indo. É Alt F4, Daniel. Você viu que o Daniel toda vez ele dá esse... Ah, é. Eu acho que troca de arma. Calma, ele é aqui. Só foi o que, mano. É o First Blood. Um vai morrer, um vai morrer. Já morreu. Já morreu, Joc. O Luke! Errou! Errou! Deixa eu ver o cara gritando? Vou bater. Está chorando. Ô, louco, Afio, você está... Ô, louco, matei de lugar já, hein? Você foi duro porque ele está bravo. Você não está bravo, é que você fica gritando. O Educoff... Bota a boca, Mike. É que é assim, tem que se acostumar com o mouse primeiro, depois, o teclado. O Mike já matou galinha no meio do mapa. Ele, gente. Está atrás de você, Edu. Está mesmo? Está. Está indo aí, eu e o EMA. Ai, meu Deus do céu! Está me de sniper! Eu estou achando que alguém vai morrer. Estou achando que alguém vai morrer. Ai, 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 ai. É mó ruim ficar sem fone, né? Fica mó feio sem molhar, não fica, Mike. Tem que colocar o fone. Ai! Quase! Algo! Aqui. Tá 3 a 2 pra mim. Nossa. Nossa! Que nem ela! Ai! 3 a 2 pra mim. Dá pra estar sendo pra você mesmo, Mike. É, mesmo? É assim? Ô, louco! Vai lá, Edu. Pode descer. Desce, Edu. Desce lá no meio. Onde está o ar, Edu? Lá no meio. Vem, Edu. Ele está ali te esperando. Cuidado. Mano, é tão fácil para nós de ficar olhando os dois. Você está apelando, está matando só de longe. Nossa, quer que eu mato como? De faquinha ou... Você acha que é o quê? Espadinha ou de craft? Agora eu estou confundindo. Quando um vai, outro volta. Porto para trás, Mike. Agora eu estou confundindo. Agora eu estou confundindo. Ai, meu Deus. 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 Não tem como, louco? Não, não. Ele está no gol, Edu. Cuidado. Ele apertou a arma por nós. O Edu só está ficando escondido atrás das caixas. Eu vou pegar ele. Eu sou o sniper amigo. Não, tira aqui para ver você assustar. Alguém vai morrer. Alguém vai morrer. Agora vai... Eu vou pegar o sniper, você vai ver. Eu vou pegar o sniper. Agora vai ter o combate. Olha o mortal combate. Olha o combate. Olha o mortal combate. Vai lá, mano. Ele está apelando demais com essa sniper. Ele é do corpo que é porra. Ele está conversando. Por que é o Dory do rolei? Valeu, Scout. Como que ele vai me matar então? O Dory do Coop deu ser muito caro. O peixe já estava sem... Alp. AWP ali. Isso. Para de ajudar. Ai, ai. Ô, louco. Ô, louco. Ô, louco. Ô, louco. Ô, louco. Vai ter combate. Ô, louco. E aí, Mike? Quero ver quem vai ser um e matar o outro na fábrica. É isso que eu quero ver. Ele pata a sua vez. Ô, louco. Ô, louco. É muito ruim sem ouvir, sério. Toma. Morreu. Toma um pulzinho. Por que ele não morreu? Foi um joelho, Du. Você tirou no pé, Du. Ih, falou que a panameira devagar, hein. Aí, galera. Sem dar spoiler, hein, galera. Dá tempo agora, hein, galera. Quase que eu matei, mano. Aí, a cara dele de colombiano, mano. Ô, o Mike sabe jogar. Ele só fez, ó. É, ele só se faz. Mano, a última vez que eu joguei foi CS 1.6 em 2005. O que é que ele fala lá é... Era na Ice World que eu jogava. Ice World. Nunca nem vi esse mapa. Nem eu, nem nascido. Puxa. Puxa. Puxa, rapaz. Sabe qual estratégia a gente devia ter feito, Mike? Matado de uma vez e só corrido, mano. Só corrido, mano. Olha lá, alguém... Ih, não vai morrer mais. Não vai mais. Sem spoiler, galera. Para de dar spoiler. Você fica aí, ó. Fico com medo, ó. Vamos ficar quietos, galera. Ai, ai, ai. Travei, travei. Ai. O que é a arma do Edu? É cheia de quadradinho ali? É skin. É tipo pele dela, tá ligado? Tipo uma roupinha. É uma roupinha. Tipo uma roupinha. Ficou caro, Jão? Essa roupinha aí é 3 mil reais. Você tá falando da Alpe do Edu Koffi. Quando o cara é rico, ele tem umas armas caras. É, mas tem um monte de trinho, gente. Ó, um minuto, Mike. Ó. Cadê você, Edu? Achou, Edu? Se sincero, galera. Ô, Edu, eu acho que eu já sei como que eu te mato. Como? É só ficar parado. Ô, 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 ô. Mas eu tava até mandando aí, você viu? Ah, 20 segundos, não tem mais como. Toma, então. Ah, falei com você que só pegar ele. É só você pegar ele. Vou ficar aqui agora também. Acabou. Mas você já perdeu. Acabou, amigo. É a primeira? Tem mais duas? Tem mais uma. Não. Ah, tem mais uma, né? Se eu ganhar, daí tem a terceira. É. Vai lá, João. Vai lá, Mike. Você tem mais uma chance, hein? Se conseguir, a gente vai pra terceira, pra desempatar. Famosa neguinha. Ô, Mike, ó. Estratégia que eu te falei. Mata uma vez e corre. Ah, você acha que ele vai correr pra sempre? É o objetivo. É a estratégia. A gente vai ficar procurando ele naquele escorredor. Ó, aqui é um lugar que ele vai aparecer. Então, Mike. Aqui. Não, não, não. Fala nada. Sem spoiler, galera. Deixa a treta rolar, mano. Ai, meu Deus do céu. Vamos brincar de quente ou fico? Só falei, sai embora. Pode falar quente, tá quente. Quente, quente. Pô, é a mesma coisa. Não, não. Melhor não dar spoiler, galera. Deixa eles duelarem aqui também. Pega a galinha. A galinha. Pega a galinha. Pega a galinha. Pega a galinha. Correndo dele lá. Pega a galinha. Caramba! 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 Nossa, esse mapa é grande, hein? Caramba! Caramba! Pega a galinha! É essa bala que você tem! É ali que você vai ficar! Ele não faz estratégia. É o universo! Escondem até o final, né? Aí ele me mata e eu ferro! Pegou! Pegaram que essa é a mini USO? Ai, f***! Você vai passar! Uuuuuuuu! Que jogu! Uuuuuuuu! Uuuuuuuu! Volta, volta! Uuuuuuuu! Que bosta! Não, é sério isso? Você vai trocar ela bem na hora, o pente. A gente tinha acabado as balas. Só nos pontos. Ah, Belão. De longe, né? Real, seu nob. Dou um real por cada tapa no ar. Nossa, caleu já. Não vale mais, calma. Ué, eu tô batendo. O Mike tá achando que é maratona, fica correndo em volta do mapa. Pode dar uma dica? Pode dar uma dica, Edu? Só no mundo. Que feio. Ô, Mike, eu vou ficar aqui então, porque se eu não vir procurar, não vai ter como. Eu chamo você pra vir na faca. Ô, louco. Ô, louco, louco, louco. Você pediu você na faca? Você pediu na faca? Eu fui na faca, você viu? Tá bom, então agora eu vou na faca. Tá nervoso, vai na faca, vai na faca. Mano, cadê as galinhas? Vamos sair na faca. Nossa, na naiva! Como que ele fez isso pra matar de uma vez só? Não, não valeu, então eu vou ter que matar ele de novo agora. Tipo, vamos matar. Olha a faca de novo. Como vocês viram? 45 de life. Ah, tá atirando. Tá atirando. Ai! Vai! No cantinho. É que o Mike é careca. Ô, Mike, eu vou. Ô, Mike, porra. Você vai perder, eu acho, Mike. Já era, Mike. Acho que você não vai conseguir não, Mike. Eu também não. É, acho que eu também não. Nossa, o cara tá escondido lá no... Ô, Mike, eu tô andando te procurando. Você que fica aí andando pra cá? Ah, você tá procurando aonde? Ô, Mike, ele ficou andando em círculo. Tinha antes também, viu? Olha a treta, galera, olha a treta. Vai lá, 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 lá. Poxa, né? Tá 6x4. Olha, ele sabe até ver como que é o rodelinho, mano. Obrigado. Mano, você deu 80 mil tiros. Você tá de colete, Edu? Não, uma coisa que você tem que entender. Se o cara não mira bem, não adianta. Ó, essa galinha. Ó, a galinha morreu. Corre segurando o shift, Mike. Ô, louco. Essa é milocura. É um milagre. Ô, louco. Ô, louco. Vai pra porta atrás. Ai, ai. Nossa. Meu Deus. Meu Deus. Ai, meu Deus. Mas que bom. Puta mancha. Olha, ele torceu pra caramba. Ferrou, ferrou. Nasceu do meu lado aqui, ó. Nossa. Ai, ai, ai. Que, não é assim? Mano, não fala nada. Você é muito ruim. Mano, foi assim. Você não mira bem, mano? Ô, amiga, eu não queria falar não, mas se marcar... Eu acho que você consegue virar. Conta naquele cara ali, ó. O negócio dele é moto. Eu acho uma moto aí. O negócio dele é bambu. Lógico. Ô, louco. Você vai deixar? Vamos colocar a chave do meu e do seu aqui do lado do outro? Ele não tem, né? A chave tira racha agora? Eu vou dividir com o meu e o seu, amigo. Ah, mano. Tem várias coisas que você tem que eu não tenho. Namorada, afiliada... Mas quando namora, eu mostro. Você esconde porque era do McDonald's. E aí? 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 E aí?